Ah, o Rafael já está aqui também, então quero mandar um abraço para o Rafael Silva, que também já está conectado, eu ia chamar ele na sequência, o Rafael Silva, que é colaborador do Hospital Albert Einstein, que também vai se apresentar. Eu vou pedir primeiro para o Harry Adams se apresentar, a gente está aqui com a acessibilidade dele, a intréprite, então eu vou chamar a Kelly aqui, perguntando para o Harry Adams quem é ele, fazer a apresentação dele. Você quer fazer a... Espera aí, você está me ouvindo, Kelly? Kelly, você está me ouvindo? Dá uma testadinha no áudio da Kelly. Acho que é a internet dela que está com o áudio mudo, vê se você consegue desmutar teu áudio aí, dá uma olhadinha. Bom, enquanto isso, enquanto eles ficam ajeitando o áudio que ela arruma aqui, vamos conversar com ele, o Rafael Silva. Está nos ouvindo aí, Rafael? Boa tarde. Estou sim, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, prazerzaço te conhecer, cara, que demais. Prazer é meu, o que é isso? Rafael, por favor. Vocês estão conseguindo me ver bem? Super bem, você está super bem posicionado aí, tem o auditório atrás de você. Por favor, Rafael, pode se apresentar aí. Por isso que eu estou perguntando. Tá certo, pessoal, eu sou homem de pele branca, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros e estou de camisa no estilo polo, né, na cor preta e estou de fundo com um auditório cheio de cadeiras. Sou uma pessoa com deficiência visual total. Ok. Pedir pra Kelly, se ela puder tirar o fone de ouvido, acho que ela caiu aqui agora. Rafael, vou começar com você, então. Eu sei que você tem uma... Você faz parte do grupo da inclusão aí no Albert Einstein, mas você também tem um caminho, uma trajetória pela inclusão aqui pelo Brasil, né? Queria que você contasse um pouquinho da tua jornada, rapidão aí pra nós. Claro, claro. Bom, eu sou pessoa com deficiência desde recém-nascido, né, quando adquirei um tumor. Olá. Retinoblastoma. Acho que é o teste da nossa, da intérprete do Harry. Mas pode seguir, Rafael, a gente está te ouvindo bem. Pode continuar, tá certo. E desde então, todos os locais que eu passei, eu sempre fui do interior de São Paulo e, como todos sabem, o interior é sempre mais atrasado, né? Então, eu sempre tive dificuldades na escola, na primeira série. Eu fiquei por dois anos e, né, preso na primeira série, não saía e não tinha uma verdadeira inclusão, né? Daí, entrei numa escola, mudei de escola, entrei numa escola com sala com recurso e foi daí que eu comecei a avançar. Na sala de recurso é que tem um pouco de adaptação para pessoas com deficiência. Desde então, comecei a trabalhar nessa questão da inclusão, né, comecei a dar aulas numa associação aqui para deficientes visuais, né, apoiei na informática, né, também me envolvi nessa área da informática com 14, 16 anos, através de um grande professor, que na minha época não tinha tantos recursos, que era na época dos anos 90, 2000, né? E, desde então, continuei atuando nessa área da inclusão, ensinando pessoas com deficiência a como se locomover, a como a trabalhar com a informática e também atuei em comitês de diversidade e inclusão da cidade, né, para trazermos uma melhor acessibilidade urbana aqui na minha cidade. Rafael, você faz parte do grupo de afinidades do Albert Einstein, certo? Gostaria que você falasse sobre esse trabalho de vocês. Cara, eu tenho o maior orgulho de fazer parte. É a primeira empresa que eu vejo, assim, que tem um grupo, né, de afinidades, né, que trabalha porque eu não, outros lugares que eu passei trabalhando não tinha, né, não tinha isso. Então, é a primeira vez que eu tô participando de um grupo e tô muito honrado em ter essa oportunidade de poder trabalhar pela inclusão dentro da instituição, dentro do Einstein. Lá nós conseguimos trabalhar a conscientização dos colaboradores em relação às deficiências. Nós conseguimos trabalhar a acessibilidade, né, dentro das plataformas digitais do Einstein, dentro dos ambientes mesmo do Einstein. Então, nesse grupo nós podemos discutir e conseguirmos encontrar soluções, né, pra gente trazer uma maior inclusão de pessoas com deficiência dentro da nossa instituição no Einstein. E também replicar pra outras instituições aí e ser um exemplo também em outras empresas, né. Acho que o grupo de afinidade abre caminhos, né. Porque a inclusão, ela tem que ser top down, mas o grupo de afinidades vem dar um top, né, porque qualquer pessoa pode fazer parte de um grupo de afinidade e se tiver... Porque ninguém melhora, né. Ninguém melhor do que nós, que somos deficientes, sabemos o que nós precisamos, né. É, nada sobre nós sem nós. E esse ensinamento, essa vivência é de vocês. Então, ter esse grupo de afinidades na empresa é muito importante, né, Tabata? Não, faz toda a diferença. E ele pode ter aliados também, não só pessoas com deficiência, não só pessoas negras. E é bom que tenha esse intercâmbio. A gente falou ontem sobre lugar de fala, né, da gente entender esse lugar de fala. Quem muito fala isso é a Djamila Ribeiro, né, que inclusive escreveu um livro sobre o lugar de fala, que a gente todos temos lugar de fala. Só que, claro, que existem lugares que a gente nunca vai vivenciar. Por exemplo, eu não sei as dores, as emoções que a Tabata e o Rafael sentem. Mas eu, como uma pessoa sem deficiência, dentro do lugar que eu ocupo, né, desses privilégios que eu tenho como uma pessoa sem deficiência, eu posso buscar ser aliado de vocês e buscar ter um mundo mais... Pode contribuir muito, né. Perfeito. Já é, gente. Um cara que faz o congresso. Genética não é destino, é um aliado, né. Precisa mais o quê, né. Rafael, muito obrigado pela tua participação. Parabéns pelo teu trabalho no Albert Einstein. Parabéns pela pessoa que você é também. E queremos muito encontrar você nas próximas iniciativas do Cromossomo 21. Muito obrigado. Isso, eu que tenho a honra aqui de estar com vocês, de poder acompanhar esse congresso. Maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado pela iniciativa. Nós precisamos de muito mais iniciativas como esta no nosso país, no nosso mundo, né. Porque a inclusão está cada vez maior, mas ainda está longe de ser 100% efetiva, né. E é por isso que nós lutamos aí. Obrigado, Rafael. Eu vou agora desafiar a nossa equipe aqui, que a gente está com um probleminha ainda com a tradução, com a intérprete do Harry. Será que eu consigo chamar a Letícia para estar aqui comigo? E o Harry enxergar a Letícia e a Letícia interpretar para ele, pode ser? Vamos fazer assim? A gente resolve. Vem cá, Letícia. Ai, meu Deus. Quem sabe faz ao vivo. A gente tem que dar um jeito aqui, né. Já vou começar pedindo desculpa e já explicando um pouquinho de Libras rapidão. Bora lá. Nós somos da região sul do país. E o Harry é daqui, né. De São Paulo. De São Paulo. Então, os sinais podem haver algumas modificações. Então, por isso que a gente sempre fala para o surdo, para convidar o intérprete que ele confie e que saiba os sinais próprios deles da região local. Perfeito. Olha só. Eu sabia disso. Então, a gente vai tentar aqui oralizar ele. Então, eu preciso ver ele agora quando ele fizer os sinais. Aí. Então, eu vou ficar aqui. Oi, Harry. O Harry tem que olhar para você. Não, ele vai olhar para a Kelly. Para a Kelly? E eu vou falar a ele. Perfeito. Ela é a voz dele. Maravilha. Harry, que satisfação ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Ok. Eu vou sinalizar um pouco mais devagar. Ok? Para poder ajudar e até no contexto para me acompanhar. Então. Então, Alex. Oi, Alex. Tudo bem? Tudo certo com vocês? Tudo ótimo. Eu vou aproveitar a oportunidade para me apresentar. Posso? Por favor. Então, eu vou me apresentar. Por favor. Está tendo um delay, por isso acho que ela está respondendo lá. Isso. Então, eu sou o Harry. Esse é meu sinal. Ok. O meu nome. Harry. Adams. Eu sou um ator. Eu ensino pessoas também, professor. No passado, eu nasci... A gente não conhece esse. Só um minuto. No estado do Paraná. Ah, no estado do Paraná. Paraná. Ajuda? Apoio. Isso. No Paraná. Em Cascavel. É o nome da cidade dele. Perto da Foz do Iguaçu. E aí, eu me mudei para Florianópolis, para estudar Letras Libras. E depois, num momento, eu fui estudar para ser ator. Ok? É isso aí. E aí, depois, eu acabei me mudando. Então, eu vim para São Paulo. Em São Paulo, eu comecei a trabalhar. Esse é o local. Pergunta para ele. No museu. No museu. Da inclusão. Está lindo. Da inclusão. Isso aí. Esse é o sinal do museu da inclusão. Olha que lindo. Está certo? Então, está tudo dizendo certo? Tudo certo. Viu, Harry? Está saindo perfeitamente. Obrigado. A minha pergunta para o Harry... Posso perguntar? A minha pergunta para o Harry é... Harry, como é que a gente consegue construir uma sociedade anticapacitista? Uma sociedade... Com menos capacitismo. Menos preconceito. Menos preconceito. A minha resposta, então, antes, eu preciso fazer minha autodescrição. Me permite? Para todos vocês. Ok? Então, eu sou... Com o meu perfil, cabelo loiro curto. Eu tenho pele branca. O meu olho é azul. Estou usando uma camiseta azul. E atrás de mim tem uma parede amarela. Bom, agora como, né? Hoje, a minha resposta para a tua pergunta... Como diminuir o capacitismo é uma série de contextos de muitas oportunidades. São muitos caminhos, muitos percursos. E não é só uma única resposta, não, Alex. Mas, por exemplo, lá no passado, muitos anos atrás, mas, pensa assim, anos, anos atrás, já tinha, por exemplo... Umas inspirações, sim, que eram das pessoas com deficiência. Para mostrar, para mostrar e fazer, mostrar, ter visibilidade. E aí, com o contexto veio vindo que hoje, estou falando de hoje, as coisas estão sendo vistas de uma forma diferente do passado. Então, por exemplo, antes não tinha a inclusão, não se falava muito, não tinha grupos que se uniam. Por exemplo, não tinha o intérprete, não tinha uma cultura, são regiões diferentes, com culturas diferentes, sabe? Então, a minha resposta pode ser que ensinar dentro da educação é uma oportunidade. A troca na conversa são coisas que fazem a ter visibilidade e mostrar a pessoa com deficiência. Mostrar. Isso é o especial. Eu acredito que é a troca. Que demais, hein? Eu estou extremamente aqui honrado de ter a presença do Harry. Muito obrigado pela tua fala, pela forma como você se comunicou aqui. Você sabe que eu te admiro demais. O Harry pode ser visto no Netflix, gente. Sim, é simples assim. O Harry é ator e faz parte da série Crisálida. Você já assistiu a série Crisálida? Crisálida. É uma série... Eu assisti alguns capítulos, não assisti tudo ainda. Que fala sobre, né? E mostra esse protagonismo das pessoas com deficiência auditiva. E para a gente finalizar, que ele deixe um recado para todo mundo que está assistindo ele no Genética Não É Destino. Uma mensagem? Uma mensagem? É isso? Isso. Então, eu quero que o nosso futuro, um futuro mais, tenha muito mais inclusão. Eu acredito que todas as pessoas, e em todos os lugares, mas todos tenham, sim, um olhar inclusivo. E aproveitem a aprender as coisas novas para se conectar. E ver, e isso vai chegando até você, e a gente vai trocando para conhecer profundamente cada um. E aí a gente vai aprendendo e adquirindo, sim, esse conhecimento inclusivo. Só isso? Só tudo isso? Só tudo isso? Nada mais. É sobre isso, né, Tabata? Esse congresso. É só por isso que a gente está aqui, né? É muito simples, ele está dizendo. Muito obrigado, Harry Adams. Deus te abençoe. E que as portas do Genética Não É Destino estarão sempre abertas para você. Eu te agradeço. Gratidão. Obrigado.